para construir uma pauta em comum, nós estamos abertos. Dessa forma, nós não vamos participar dessa comissão. Com a palavra o senador Flecha Ribeiro. Eu só queria explicar ao senador Lindenberg que eu não recebi nenhuma comunicação do presidente Renan Calheira. Não recebi nenhuma comunicação. Vossa Excelência está dizendo que é pública a sua palavra, mas eu não recebi nenhuma comunicação do presidente. Se tivesse recebido, eu teria colocado aqui para a Vossa Excelência, mas não recebi. Portanto, o que eu quero dizer é que essa colocação não foi me dada. A palavra do senador Flecha Ribeiro. Presidente, senador Otto, eu quero acalmar o senador Lindenberg e informar a Vossa Excelência que o seu partido, o seu partido PT, o governo já perdeu credibilidade. Não, 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 eu vou lhe dizer. Chamou outro palavrão. Chamou outro palavrão. Pede para retirar. Pede para retirar. O governo já perdeu credibilidade. O PT há muito tempo. Ao ponto de fazer algo, senador Otto, inimaginável. O senador José Pimentel foi colher as assinaturas dos membros das comissões provisórias que estão sendo instaladas para que tivesse coro. Foi colher no plenário da Câmara a assinatura dos deputados da base que estavam na comissão. Foi filmado pelo deputado lá do Amazonas e deu a maior confusão nas comissões porque o coro que estava lá tinha sido pego com o senador Pimentel pela parte de... Acho que desde ontem que ele está pegando a assinatura e coisas. Então isso o senador Lindenberg não gosta de ouvir. Ele não gosta de ouvir a verdade. Ele não gosta de ouvir a verdade. Como acordo de votação, acordo para a votação dos requerimentos, eu vou colocar os requerimentos em votação. O primeiro requerimento é o do senador... Senhora, não esquece a palavra? A palavra do senador Zé Serra. Requeira nos termos regimentais a realização de audiência pública no âmbito da comissão especial do PLS 101 para tratar de alterações de propostas na Lei nº 12.302, de 2010, que estabelece participação mínima da Petrobras no consórcio de exploração do pré-sal e putualidade para que seja responsável pela condução e execução da atividade de exploração e produção. Considerando a motivação da audiência requerida, recomendo a presença do presidente da Petrobras, o senhor Ademir Bendini, para comparecer a essa comissão especial. Senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o primeiro requerimento do nobre senador Ricardo Ferraz. O segundo requerimento... Não, vou botar de um a um. Requeira nos termos regimentais a realização de audiência pública no âmbito da comissão especial para a análise do PLS 101 de 2015 para tratar de alterações da proposta de Lei nº 12.302, de 2010, que estabelece a participação mínima da Petrobras no consórcio de exploração do pré-sal e obrigatoriedade para que ela seja responsável pela condução e execução das atividades de exploração e produção. Considerando a motivação da audiência pública, recomendo a presença do coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, José Maria Rangel. Senhores senadores que aprovam, permaneçam como se conta, aprovado. Requerimento do senador Ricardo Ferraz, que vem na mesma direção. Considerando a motivação da audiência pública, recomendo a presença do consultor legislativo da Câmara dos Deputados, o doutor Paulo César Ribeiro Lima. Senhores senadores que aprovam, permaneçam como se conta, aprovado. Na mesma direção, requer nos termos regimentais que seja convocado para comparecer a essa comissão especial o senhor governador do Estado de Sergipe, Jackson Barreto de Lima. Senhores senadores que aprovam, permaneçam como se conta, aprovado. Na mesma direção, convocando o governador do Estado da Bahia, o governador Rio Costa, de acordo com as normas regimentais. Senhores senadores que aprovam o requerimento do novo senador Ricardo Ferraz, permaneçam como se conta, aprovado. Requer também a convocação nos termos regimentais, para apreciação, para discussão do projeto do novo senador Zé Serra, o governador do Estado de São Paulo, o doutor Geraldo Alckmin. Senhores senadores que aprovam, permaneçam como se conta, aprovado. Nos termos regimentais, da mesma forma, convocando o governador do Estado do Espírito Santo, o doutor Paulo César Tungue Gomes. Senhores senadores que aprovam, permaneçam como se conta, aprovado. Nas normas regimentais do Senado Federal, para discutir o projeto de lei do Senado 131, alterando a Lei nº 12.351, convocando o senhor Luiz Fernando de Souza, o governador pesão do Estado do Rio de Janeiro. Senhores senadores que aprovam, permaneçam como se conta, aprovado. Dentro também das normas regimentais, para apreciação e discussão do projeto de lei do Senado 131, 2015, alterando a Lei nº 12.351, de 2010, convocando também o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o senhor Adriano Pires. Senhores senadores que aprovam, permaneçam como se conta, aprovado. Dentro das normas regimentais, também requerimento do novo senador Ricardo Ferraço, que convoca o doutor Jorge Marques Toledo Camargo, presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás e Biocombustíveis. Senhores senadores que aprovam, permaneçam como se conta, aprovado. Dentro das normas regimentais, também de autoria do senador Ricardo Ferraço, convocando a doutora Magda Chambriand, presidente da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustível, ANP. Em votação, senhores senadores que aprovam, permaneçam como se conta, aprovado. Do senador Ricardo Ferraço, também que altera a Lei nº 12.351, de 2010, projeto de lei do Senado, do novo senador Zé Serra, no 131, de 2015, convocando o presidente do Conselho Nacional de Política Energética, o ministro Carlos Eduardo de Souza Braga. Em votação, os senhores senadores que aprovam, permaneçam como se conta, aprovado. Então, foram aprovados os requerimentos. Será convocado para a primeira audiência pública o presidente da Petrobras, o senhor Aldemir Bendini. Eu passo a palavra ao novo senador Zé Serra. Primeiro, me congratular com vossa excelência pela indicação do senador Ferraço, que, sem dúvida nenhuma, é talvez hoje, no âmbito do Senado, a pessoa mais qualificada para relatar este projeto, por todo o seu conhecimento prévio, pela sua atualização na área das discussões a respeito do futuro, a curto, médio e longo prazo da Petrobras. Queria me congratular com vossa excelência. Queria também me congratular com vossa excelência pela sua própria indicação, pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, e dizer que, na minha avaliação, no pouco que já transcorreu dessa comissão, vossa excelência tem conduzido com equilíbrio e firmeza. Não só firmeza, não só equilíbrio, com ambos os fatores conjuntamente. E, por último, como nós temos que preencher um cargo de vice-presidente, não estou achando que vossa excelência vai ter gripe ou nada parecido, mas ficou vago um cargo de vice-presidente. Queria me permitir não conversar com ninguém aqui a esse respeito, nem sequer com o senador Flecha, com o senador Wilber, que estão do meu lado, que a vice-presidência fosse entregue ao senador Blairo Maggi, que é um homem que tem experiência na vida privada, muito importante, já teve um treinamento já prolongado a essa altura na vida pública e me parece uma pessoa com equilíbrio e preparo para poder conduzir os trabalhos no momento que isso for necessário. Senadores, a proposta do senador José Serra, com a indicação do nobre senador Blairo Maggi, eu coloco em votação, pode ser até pela aclamação, os senadores que o concordam com a indicação, permaneço com os que encontram, mas antes eu passo a palavra ao senador Hildo Moraes. Não, presidente, eu concordo. Então, na verdade, eu queria antecipar meu voto. Então, eu concordo com a indicação, realmente é muito competente e experimentado. Tá bom. Senador Flecha Ribeiro. Presidente, senador Otto, eu, relator, senador Ferraço, eu quero também parabenizá-lo pela escolha que o presidente Renan fez para que V. Exª pudesse presidir esta comissão e a escolha que V. Exª fez regimental do senador Ferraço para ser o relator. E a indicação, a proposta do senador Ferra, para que o senador Blairo fosse o vice-presidente, o que foi aprovado por aclamação. Eu lamento, eu lamento que a base do governo, eles queiram tumultuar a comissão, ao invés de ajudar a esclarecer. Eu disse na reunião passada, quando o senador Heideberg se referiu ao senador Ferraço, dizendo que ele tinha uma posição definida, na hora eu disse, V. Exª também tem uma posição definida. O que, como eu tenho uma posição definida a favor do projeto do senador Serra, porque ele vem ajudar o Brasil, ajudar a Petrobras. Só não enxerga isso quem não quer. Então, vamos fazer os debates. Se vocês me convencerem que o projeto não é para que venha fortalecer a Petrobras e ajudar o Brasil a sair dessa crise, eu vou estar votando com vocês. Mas também, se vocês se convencerem que estão enganados, vocês ajudem a aprovar o projeto. Ele está com um problema emocional, ele está sem equilíbrio, ele não para. A senadora Vanessa também chega aqui e colocava, V. Exª, não permitiu a entrada dos petroleiros, porque no corredor eles já estão hostilizando os participantes. Não, eu tive a preocupação de colocar numa sala aqui ao lado um telão para que eles pudessem assistir a toda a sessão, porque na sessão anterior houve manifestação. A manifestação de aplauso, às vezes a gente até tolera, mas a manifestação da vaia por uma opinião que é contrária à opinião de qualquer pessoa é uma coisa que eu deploro completamente. Aliás, isso é uma coisa inadmissível dentro de uma sala do Senado Federal. V. Exª, como disse o senador Serra, comanda a comissão com competência e equilíbrio. Mas, como eu dizia, eles já hostilizaram os senadores no corredor, no acesso à sala de reunião. Imagine, se fizeram isso lá fora, imagine o que poderiam fazer aqui. Eu queria... Essa sessão está sendo gravada e ela irá ser exibida pela TV Senado. Então, é importante que os brasileiros todos tenham conhecimento da posição que cada senador está tomando e a motivação dessa posição. Nenhum senador, nenhum brasileiro, estendendo a todos os brasileiros, se coloca contra a Petrobras ou se coloca contra a nação brasileira. O que nós não podemos aceitar, e a sociedade brasileira já demonstrou isso e vai demonstrar com maior firmeza no dia 16, é que não se permita aparelhar o Estado ou as estatais e, como a vossa silência colocou, indicar uma direção que foi para lá só para tirar recursos da Petrobras para proveito próprio e de terceiros. O senador Serra, ele fez um artigo que foi publicado no Estado de São Paulo e no Globo, no dia 23 de julho, que tem o título Petróleo e as Moedas Imaginárias. Como esta sessão vai ser exibida para todos os brasileiros, é importante, e eu peço à vossa excelência, que eu possa fazer a leitura do artigo, porque ele é esclarecedor. Então, não só para, como disse o senador Lindeberg, os senadores que já estão aqui, que têm posição definida com respeito ao projeto de lei do senador Serra, mas pode ser que o senador Lindeberg, na tranquilidade do seu lar, ele vendo a TV Senado e ouvindo o artigo do senador Serra, ele possa se convencer. Diz o artigo do senador Serra com o título, como falei, o Petróleo e as Moedas Imaginárias. Eu queria convidar o vice-presidente da comissão eleito para ficar aqui ao lado esquerdo do presidente, do lado esquerdo do peito. Bom, presidente. Convido o senador Lindeberg, já eleito, por aclamação, para vir aqui para a frente, ficar comigo. Muito obrigado. Eu quero aproveitar... Fazer companhia. Quero aproveitar e agradecer a indicação feita aqui pelo senador Serra e os votos dos colegas que foram colocados aqui de forma unânime para que eu possa, junto com V. Exª, conduzir esses trabalhos quando da sua ausência, que eu espero que não seja necessário. Mas, de qualquer forma, agradeço de coração a indicação. Muito obrigado. Diz o artigo, o traço mais preocupante do governo Dilma não é o de cometer erros em séria. É o de querer preservá-los com a paixão que um entomologista dedica à sua coleção de besouros mortos. Confirma esse juízo a declaração do ministro da Educação, feita por vídeo no Facebook, de que meu projeto sobre o pré-sal retiraria recursos da área, da área de educação, da educação. A Petrobras foi quase arruinada pelas administrações petistas, apesar da competência de seus técnicos, da sua liderança na exploração em águas profundas e da notável riqueza contida no pré-sal. Num duelo titânico que infelicitou a empresa, a péssima gestão conseguiu superar as lambanças. As perdas com o controle oportunista de preços e os projetos aloprados das novas refinarias chegam a R$ 140 bilhões. Como eu disse no plenário do Senado, recuperar a Petrobras é hoje uma tarefa patriótica. A dívida da companhia é de R$ 340,00 por barril de petróleo produzido, enquanto a média das grandes petroleiras mundiais é de R$ 60,00. Entre 1997 e 2010, sob o regime de concessão introduzido no governo FHC, a produção da Petrobras cresceu duas vezes e meia, de R$ 800 mil para R$ 2 milhões de barris dia, de 1997 a 2010. Desde 2010, quando foi aprovado o regime de partilha, o aumento foi de pífios 18%, apesar de a companhia ter recebido a maior capitalização da história e ter contraído uma dívida equivalente a cinco vezes a sua geração anual de caixa, índice insustentável pelos padrões internacionais. A atual diretoria não restou senão promover imensos cortes nos investimentos e reduzir em um terço a meta de produção para 2020. É triste que o óleo do pré-sal continue adormecido por mais algumas eras geológicas, enquanto o desemprego e o subemprego avançam em ritmo galopante no Brasil. Em anos recentes, a indústria do petróleo respondia por 13% do PIB. Imagine-se o efeito devastador da crise do setor nos estados e municípios diretamente ligados à extração do produto. Por isso tudo, para ajudar a recuperação da Petrobras, atrair investimento para o pré-sal e reanimar um foco poderoso de dinamização do conjunto da economia, apresentei um projeto de lei logo no início do meu mandato. Sua configuração é singela. Remove a obrigatoriedade, só isso, de a Petrobras ser a operadora única do pré-sal e bancar, no mínimo, 30% de todos os investimentos nessa área. São encargos que a empresa não suporta no estado em que foi deixada pelos governos Lula e Dilma. Mas o fato é que dirigentes petistas mostraram uma vontade primitiva de atacar o projeto de forma radical. Afirmaram até que o PL alteraria os critérios de conteúdo nacional dos insumos e equipamentos da indústria de petróleo, bem como o modelo de partilha e as regras de distribuição de royalties, do fundo social e da parcela destinada à educação. Tudo falso. A maior densidade de mentiras já proferidas por centímetro escrito de um projeto de lei. Mais ainda, omitiram que o PL não retira da companhia a faculdade de participar, quando e como quiser, da exploração do pré-sal. Livra, portanto, de um ônus sem lhe retirar qualquer bônus. Bônus? Claro que sim. Permanece inalterado o artigo 12 da Lei nº 12.351, que dá ao chefe do Executivo a prerrogativa de conceder à companhia, sem licitação e por decreto, a exploração integral de qualquer campo, se for do interesse nacional. Se um novo Kuwait for descoberto hoje no pré-sal, a exploração poderá ser concedida amanhã diretamente à Petrobras. O governo escamoteia também o fato de que a outra empresa estatal, a pré-sal Petróleo SA, tem presença obrigatória em todos os consórcios. Essa empresa deve, entre outras atribuições, aspas, avaliar, técnica e economicamente, os planos de exploração e monitorar e auditar a execução de projetos de exploração e dos custos e investimentos relacionados aos contratos de partilha de produção, fecho aspas. Alguém acha isso pouco? Lembre, então, do peso da ANP, Agência Nacional do Petróleo, que permanece intacto. O último espantalho foi brandido, vejam só, pelo ministro da Educação. Se nada sabia sobre o tema, cabia estudá-lo antes de lecionar a respeito. Alegou, sem qualquer fundamento técnico, que o meu projeto, aspas, faz com que 75% dos rodos que iam para a educação deixem de ir para este tão nobre fim, fecho aspas. É mesmo? Como? O único campo do pré-sal já licitado pelo método da partilha é o de Libra, cujo operador único é a Petrobras, dentro das regras atuais. Mas como ela não terá nenhuma condição de investir em novos campos nos próximos anos, não teremos aumentos de produção, nem por consequência, de royalties e outras receitas para a área social. Circula ainda uma versão pretensamente sofisticada desses disparates. Afirma-se que o custo de produção da Petrobras é sempre mais baixo do que o das outras petroleiras. Por isso, a parcela da educação no fundo social seria maior se a exploração ficasse exclusivamente com a nossa estatal, já que a receita do fundo depende do saldo entre o valor e o custo da produção. Mesmo que essa diferença de custos fosse empiricamente verificável, o que não é o caso, o argumento não faria sentido, pois se baseia em uma produção que não existirá, dada a incapacidade atual da Petrobras de participar de novos leilões. O aumento no ritmo da exploração só pode se dar com mudança na lei, ou seja, se o meu PL for aprovado. Sabe o leitor que a diretoria da empresa cogita vender um quarto de sua participação no próprio consórcio de Libra, que será reduzida de 40% para 30%, e que, na mesma direção, diminuiu a estimativa de produção para 2020 em 500 milhões de barris? Isso, sim, vai comprometer as transferências à educação por reduzir os royalties e o dinheiro do Fundo Social. Enquanto o governo e o seu ministro anseiam por dotar a educação com receitas imaginárias de petróleo, as verbas reais destinadas ao ensino vão sendo cortadas. O que me faz repetir o alerta do economista italiano Vilfredo Pareto ao filósofo Benedetto Cross, é preciso distinguir uma moeda de ouro de uma moeda imaginária. E se alguém afirmasse que não há diferença, proporia uma simples troca. Eu lhe dou moedas imaginárias em troca de moedas de ouro, fecho aspas. É o artigo do senador José Serra que fica nos anais do Senado porque vai constar da ata da reunião de hoje e todos os brasileiros poderão tomar conhecimento através da TV Senado. Obrigado, Presidente. Senhor Presidente. Realmente, na direção do artigo do senador José Serra, um instante, eu nunca ouvi nada tão absurdo do que o ministro da Educação falou aqui numa reunião. Uma coisa assim que não dá para se entender que ele não tem o conhecimento de que os royalties de qualquer sorte serão destinados por lei para a educação. Qual a palavra do senador? Senhor Presidente, com base nesse brevíssimo comentário, essa brevíssima manifestação feita pelo senador Flecha Ribeiro, que me fez lembrar aqui do nosso querido amigo Eduardo Suplicy, nosso senador da República, eu acho que nós precisamos incorporar e fazermos aqui um debate sobre o fundo social e essa questão com a educação. Talvez fosse a oportunidade de nós convidarmos o ministro da Educação, o ministro Renato Janine, para que ele possa discutir conosco a fundamentação dessas teses que ele tem defendido, porque eu também não consegui compreender como que isso se dá no mundo real, no mundo imaginário, as coisas podem se dar de acordo com a interpretação de cada um. Portanto, eu quero incorporar verbalmente à Vossa Excelência requerimento para que nós possamos convidar também e dar oportunidade. Vossa Excelência faz um aditamento ao seu... Isso, estou requerendo verbalmente à Vossa Excelência que nós possamos convidar a Sua Excelência o ministro da Educação, o filósofo Renato Janine, para que nós possamos fazer um debate sobre educação e dar oportunidade a ele, dele fazer a fundamentação dessa manifestação. Eu gostaria que Vossa Excelência submetesse à apreciação dos senadores senadores. Eu vou passar a palavra ao senador José Serra. Logo em seguida, eu coloco o aditamento ao requerimento de Vossa Excelência em votação. É uma boa ideia por parte do senador Ferraz. Seria interessante e eu estou até curioso, porque...